Fala nação colorada, estamos na área. No início do ano, o Inter trouxe por empréstimo Wesley Moraes. Com 25 anos, o jogador chegou com o status de contratação badalada. Mas em campo é bem diferente. Tanto que o Inter não quer mais permanecer com o jogador. Mas o vínculo do atleta com o clube do povo vai até dezembro. Sendo assim, para se livrar de Wesley, o Inter precisa achar um clube que o aceite e tope pagar o salário de 600 mil reais por mês. Isso é necessário porque o Aston Villa da Inglaterra, dono do passe de Wesley, não quer o jogador de volta. Caso o Inter encontre um clube, é provável que ele deixe Porto Alegre na próxima janela de transferências. Tudo indica que o jogador não será mais utilizado por Mano Menezes. Recebendo pouco espaço, até aqui, o Wesley no Inter soma 18 jogos e apenas 2 gols na temporada. Para mais detalhes sobre essa notícia e outros fatos envolvendo o clube do povo, acesse já o Portal do Colorado. Link na descrição. Link na descrição.